Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Eles adicionaram algumas coisas novas, como alguns personagens aleatórios, com novos modelos desses canibais. Agora eles se comportam de formas diferentes. Então tem várias coisas novas aí que parece que vai ser bacana. Então vai, ó. Já peguei aqui meu celularzinho. Vamos fechar esse treco aqui. Já peguei meu machado. Parece que eles aumentaram também o dano do machado. Então parece que tá mais bacana agora, hein. Já tem um monte de coelho aqui. Deixa eu ver onde que eu nasci. Vamos ver que lugar é esse. Olha, eu nasci do lado da casa dos vagabundos. Já vamos dar uma olhada ali na casa desses. Vamos ver. Não, calma aí. Vamos pegar esse aqui primeiro. Vem cá. Eu quero sua carne. Que sacanagem, o avião caiu do lado da casa dos vagabundos. Você quer me ferrar tudo aqui? Mas o que aconteceu com essa água? Não, aqui não é água não. Prutinha. É, pelo visto não era da ruim não. Então vai, vamos equipar já esse couro. Isso, agora já tô com couro. Opa, minha vida tá ruim. Olha como minha vida tá. Vamos recuperar aqui com o remedinho também. E esse lugar aqui eu nunca tinha vindo. Deixa eu ver aquele lado dali. Acho que eu vou fazer minha casa do lado de lá, hein. Olha aqui, tem um monte de plantinha. Esse lugar aqui também tá bacana, hein. Eu acho que eu vou pegar tudo que eu tiver pra pegar no avião e vou ver se eu faço minha casa daquele lado dali, ó. Parece um lugar bacana. Olha ali, já tem um monte de vagabundo vindo pra cá. Já tá todo mundo correndo. Corre, vou vazar. Tchau. Tchau pra vocês. Pô, nem tive chance de viver direito. Porque já tá uns vagabundos vindo atrás de mim. Se não dá, hein. Se não dá. Ah, meu Deus. Será que tá vindo? Parou, né? Acho que parou. Eu não posso perder o avião de... De distância, porque senão... Eu não consigo voltar nele depois. Vou pegar aqui um... Esses gravetos loucos. Vem, graveto. Vem, graveto. Vem, graveto. Vem, graveto. Vem. Os vagabundos acho que foram lá no avião. Opa. Cogumelo. Então vai, vamos ver o que que esses vagabundos estão fazendo. Está ali. Eu não tô vendo. Agora parece que aqueles mutantes também não... Antes eles só morriam com um C4 lá, né? E... Molotov. Agora eles morrem com arma normal também. Só que é difícil lá. Eu vi lá falando. Mas pelo menos agora eu morro com o machado. As vagabundo sumiu. Não tá aqui, não. Então, vai. Vamos pegar tudo que a gente conseguir pegar. Vai. Eu quero fazer um negócio também. Vai. B. Quero colocar um negócio aqui só pra mim saber onde que tá o avião. Que agora vai ficar sempre o machadinho aqui onde tá o avião. Oh! Que... Aí sim, hein. Aí sim vi vantagem. Quer ver? Vamos ver se eu acho outra bolinha. Cadê a outra bolinha? Quero mais malas aqui. Mais uma mala. Vai ser uma pedra. Não é mala não. O chão tá loucão aqui. Eu quero mais uma mala. Cadê? Mais uma mala. Mais uma mala. Pô, acabou as malas? Pô, as malas acabou. Não, tá aqui. Acabou, não. Quer ver? Vamos ver se eu acho mais uma bolinha. Não, nada de bolinha. Pô, cadê as malas? Acabou tudo. Ui, as malas sumiram, hein? Não tem mais mala. Acabou as malas. Bom. Ah, aqui mais uma. Vai, vamos ver. Tem uma bolinha. Tem uma bolinha. Ih, não tem bolinha. Agora, quando você pega a bolinha e taca ela, você não precisa apertar aí pra você pegar o machado de volta. Ele volta sozinho pra mão. Não sei se vocês viram ali atrás. Espero que não tenha sido um bug, né? Talvez... Ó lá, tem uns vagabundo lá, ó. Tô vendo. Vou pegar... Ai, meu Deus. Vai, vamos pegar tudo que a gente consegue. Aqui tem mais mala. Nossa. Aqui, tem uma bolinha, ó. Peguei a bolinha. Nossa, deu uma anel, ó. Tá aqui a bolinha e agora o machado volta pra minha mão. Não preciso abrir o inventário pra pegar ele de volta. Bacana, isso era um negócio chato pra caramba. Pelo menos agora eles arrumaram. Opa, achou uma lanterna. Vamos ver se agora tá salvando também direito o inventário, né? Da outra vez salvou umas três vezes meu inventário e depois bugou. Aqui o negócio lá das casas aqui não tava finalizando também. Agora eles arrumaram. Tá falando lá no... no patch notes. Então, bacana. Então, vamos ir lá pro... pro lugar onde ele vai fazer a nossa casinha. Vou ser lá daquele lado de lá. Agora também eles falaram lá que... que arrumaram também o... a maneira que a fome cai. Então, agora a fome não vai cair tão rápido igual tava caindo antes. Antes você precisava ficar procurando comida sem parar. Tá louco. Ah, esse lugar não tá vindo, não. Eu tô nadando em cima da água. Tô lá que é Jesus aqui. Eu nado no ar. Ok, né? Tá bom. Eu nado no ar. Legal. Legal isso, hein? Então vai. Vamos ver se aqui é um lugar bom pra gente fazer a nossa casa. Chuva do demônio. Eu sempre assusto com essa chuva. Chuva nem pra começar com calma, não. Tem que começar essa rapida, né? Tá rapidona, assim. Vai matar a gente do coração. Tá aí... relaxado, sem... ver que não tem nenhum vagabundo por perto. De repente... BOOM! Ah, não. Aqui é uma ilha. Essa frutinha aqui é boa. Vamos ver. Opa. Eu posso comer essas frutinhas? O pessoal falou que se eu ficar com o botão direito que eu não tomo dano e não perco coisa. Mas é minha... eu me recupero. Então, bacana. Ó, eu não posso chegar lá porque essa área ainda não tá disponível. Hum... beleza. Então... Vou comer mais uma frutinha. Vou ter construído aquele lado de lá mesmo. Aqui é ruim. Agora é o lugar que a gente vai fazer essa casa. Eu não faço a mínima ideia de onde eu esteja. então vai. Não, eu queria correr. Vai. Aí eu pulo é pra cima. Eu não pulo pra frente. Olha que barulho sinistro embaixo d'água. Mas eu tô nadando em cima. Ok. Essa aqui é a versão 0.04 aí do Alpha. Então... A ideia é Alpha, pessoal. Não... não espere que o jogo seja perfeito, não. Como vocês estão vendo, eu tô... Ó. Eu tô leca Jesus aqui. Mas ok, né? Ok. Vamos ver se tá salvando o inventário e o... e o coisa. Se estiver salvando, tá nice. Isso é o que importa. Se estiver salvando a construçãozinha tudo certo. Vamos ver. A casa dos vagabundos tá ali. Será que eu faço minha casa? Acho que vou fazer minha casa aqui, hein? É perto do avião, lugar bacana. Dá pra mim ver tudo em volta. Deixa eu ver. Eu acho que vou fazer aqui mesmo. Tudo que eu cortar vai cair aqui pra baixo. Sim, é um local bacana isso aqui. Então vai. Vamos cortar aqui a madeira já. Opa. Pronto. Agora eu tô... tô camuflado. Opa, mais um lagarto. Vem cá, lagarto. Lagarto, vamos ver. É, a carne do lagarto, pelo visto, você continua só com uma mesmo. Não adianta você pegar mais de um que... que ela vai continuar mostrando só um no inventário. Mas... tá ok. Vai, vamos quebrar essa árvore aqui. Vamos cortar duas árvores pra gente fazer já o nosso shelterzinho. O que importa? O gabundo ia cortar essa árvore. Então vai, vou deixar. Não, vou deixar não. Vou te matar porque eu quero seu couro. Opa. Brotou outro. Brotou dois bichos aqui. Pronto. Aí sim. Agora eu tô com três níveis de... Três não. Quatro. Nível de... de... armadura. Aí sim. Tô gostando de ver. Então vai. Nossa casa vai ser ali naquele centro ali. Eu vejo tudo que tá em volta. Já o gabundo vindo eu vejo. Depois vamos ver se a gente dá uma andada e acha aquele... Aquele barco. Pô, tô sem estamina. Estamina tá caindo mais rápido. Agora é isso? Sobe. Eu sei que agora eles adicionaram aquele banquinho. Lembra aquele banquinho? Quer ver? Cadê o banquinho? Banquinho, banquinho. Esse banquinho aqui. Agora dá pra você sentar nele e recuperar energia. Bacana, né? Então vai. Não sei porque eu não tô recuperando, mas ok. Pronto. Caiu. Vamos pegar o shelter. Vai. Shelter. Vamos que o shelter... Pra salvar e pra dormir. Pô, por que minha estamina tá tão baixa assim? Sério que agora é desse jeito? Olha, aqui vai ser um lugar bacana, hein? Bem camuflado. Vamos rodar. Colocar minha casa aqui. Vou colocar tudo que eu tenho, vai. Falta só as madeiras. As madeiras eu acho que já dá, né? Pô, vou comer um negócio desse, vai. Aí sim, tá recuperando. Eu não vou nem correr porque... Pelo visto, tá caindo muito rápido. Então agora parece que você precisa... Salvar um pouco mais sua estamina. Isso não... Um, dois, três, quatro, cinco... Olha, parece que tá caindo mais árvore, parece que eu sou minha. Acho que eu tô loucão, né? Mais um. Vem pra festa, cara. Você veio, então tá. Obrigado pela armadura. Que isso, já tô com a armadura 100% aqui. Olha o tanto de lagarta aqui. Isso é um lugar bacana, hein? Espero que esses bichos continuem aqui depois que... Que eu... Que eu salvar o jogo. Olha o bicho correndo. Tá, vai. Eu vou deixar a minha estamina até a metade. Depois que ela cai da metade... Eu deixo ela recuperar. Porque senão vai que aparecem uns vagabundos aí. Eu preciso correr e eu não consigo. Aí ferrou. Aí ferrou tudo. É, já já eu vou ter que fazer uma fogueira também. Só mais dois e eu completo aqui. Mas eu vou fazer essas madeiras girar pra ela ir pra baixo. Pra eu não precisar vim cá buscar ela aqui em cima. Isso. Agora 10. Isso, bonito, bonito. É assim que eu gosto. Olha o tanto de lagarta que tem, meu Deus. Coelho. Vou pegar o tudo aqui que eu vou precisar pra fazer o... Minha fogueira. Pega tudo. Beleza. Agora a gente já tem... Nosso shelter. Já já eu vou fazer minha fogueira também. Vou mostrar como tá o shelter, vai. Aí sim. Agora eu já posso salvar o jogo. Vamos... Deixa eu ver. Eu tenho... Tenho bastante. Vamos fazer aqui o... A fogueira então. Fogo. Vamos fazer aqui a... A simples mesmo. Vamos fazer ela... Aqui. Pronto. Já posso colocar fogo nela. Olha lá os vagabundos. Já tá chegando aqui. Eu ia fazer mais outra aqui, hein. Vou fazer um desses aqui que... Se os vagabundos ficarem vindo atrás... Ixi. Acabou o stick. Precisa de stick. Não venha cá, não. Stick, stick, stick. Pelo menos vocês não me viram. Precisa de um stick pra fazer aquele grande ali. Que aquele grande é bom contra os nativos. Opa, aí sim. Tem bastante stick aqui. Ó o tanto de stick. Aí sim, hein. Aí sim vem vantagem. Achei o ninho dos sticks. Agora também parece que quando você tá cheio... Em vez de você pegar o stick na mão... Você continua com o machado. Legal. Arrumar uns negócios aí que estavam muito... Chatinho. Bacana. Não tô conseguindo ver. Se todos os jogos que tivessem em alfa saíssem atualização com frequência assim... Eles já deixam a data lá certinha. Já agora tá aí. 18 dias pra sair o... 18 ou 17 dias pra sair o próximo... O próximo alfa. Então é certeza. Quando chegar lá já tá com o alfa bolado. Aí sim. Não vai. Vamos pegar mais pedra aqui agora? Deixa eu ver. Agora eu quero fazer aquele banquinho. Cadê o banquinho? O banquinho deve tá em... Pruniture. Sim. Não. Coloquei ele. Pô... Beleza. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Só que agora os vagabundos tá ali em cima. Só tem um tronco aqui. Eu não vou conseguir fazer... Ele não. Bom, o avião tá perto. Tanto sempre que eu precisar de comida... Eu posso ir lá no avião. Se eu não... Se eu não achar comida. Daquela outra vez lá... Eu tava do lado do... Do barco lá. Que tinha um monte de... De comida em volta. Olha, eles fizeram um totem ali. A impressão minha. Eles fizeram um totem. Ah... Bande à toa. Vamos cortar essa árvore aqui então. Vou ter que fazer uns totem também. Aí não dá. Aí não dá. Vai, vamos quebrar tudo. Quebra tudo! Da outra vez lá... Eu fiz um monte de... De coisa em volta da minha base. Eles quase não iam lá. Eles ficavam tudo com medo. Vou pegar esses que estão mais longe aqui, né? Tá de bom. Tô vendo aí... Olha esse sol que bonito. Eles falaram lá que tinha... É... Melhorado a iluminação do jogo. E realmente tá... Surpreendente a iluminação. Muito bonito. Ó! Sentei! Levanta. Da hora. Muito massa. Então vamos fazer aqui um... Log holder, vai. Storage. Vamos fazer um log holder aqui do lado. Vamos fazer ele... Atrás da casa, vai. Isso. Ih, eu preciso de bastante. Acho que não vou ter o suficiente, hein? Vamos ali pegar o stick ali em cima. Porque eu vou guardar essas madeiras aqui... Quando eu sair do jogo, eu não quero perder elas. E se eu não... Como é que eu falo? Se eu não colocar elas no log holder... Quando eu salvo o jogo e fecho... As madeiras somem todas. Se não somam, elas ficam bugadas no chão. Pronto, já encheu. Por que ele tem um ali com um 9? Gather? Gather leave. Tá 9 de 10. Por quê? Não sei. Agora vai dar pra completar? Aí sim, completou. Cadê a madeira que eu joguei aqui? Aqui. Pronto. Vamos pegar aquelas outras duas ali. Ok. Tá nice. Ah, meu Deus. Fui pegar a pedra... Joguei as madeiras no chão e tomei um susto. Esse jogo aqui é aquele jogo que você tá jogando. Você tá na calma lá. Depois, qualquer barulhinho que você escuta, você... Dão um pulo da cadeira. Que assustador esse jogo, velho. Também esses vagabundos loucos aí. Lá, fizeram um totem mesmo lá. Olha que bande à toa. Olha o sol sumindo. Que da hora. Eu saio passando pelas folhas. Então, vai. Minha estamina tá na metade. Vamos sentar. Ixi, eu só não posso olhar pra trás, hein? Deve ter feito esse treco pra trás. Porque o pôr do sol é pra trás. Deixa eu ver. Deixa eu sentar de cá. Ah, eu posso olhar pros dois lados. Aí sim, hein? Que isso. Da hora. Aí sim, gostei de ver. Que isso. Bom, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.